Muito boa tarde telespectadores da TVI, são já imagens do Municipal de Braga, vamos assistir ao confronto principal desta quarta jornada, Sporting Clube de Braga a receber o Sporting neste magnífico estádio para ver já a seguir na sua TVI quando as equipas procedem aos cumprimentos habituais. Até já. Estamos então em definitivo agora no Municipal de Braga, numa altura em que já foram feitas as escolhas de bola e campo entre as equipas do Sporting Clube de Braga. A anfitrião para este jogo com o Sporting, o Braga que vai apresentar Patrícia Boraes, Maria Miller, Malícia, Carlin Balvin, Milena, Carlin Queerar, Vitória Almeida, Dolores Silva, Tânia Rodrigues, Vânia Duarte e Mariana Azevedo. A treinadora é Carla Enes dos Bracarenses, contra a equipa do Sporting que é treinada pela Mariana Cabral, exatamente, com Carolina Joia, Andréa Norheim, Bruna Lorenzo, Ana Borges, Ana Capeta, Fátima Pinto, Claudio Neto, Indiana Silva, Mayer News, Jacinta Gala e Mariana Rosa. Duas equipas habituadas a altos voos, já chegaram a ser mesmo as duas equipas dominadoras da Liga Feminina, quando temos a imagem, a árbitro do encontro, a Sara Aldes, vai ter como árbitro assistentes Viviana Soares e Riquel Pinho. A quarto árbitro será Eduarda Silva. Pedro Monteiro, muito boa tarde. O sol a marcar presença neste clássico, também no futebol feminino, com os adeptos do Sporting de Braga, em clara maioria nesta recepção ao Sporting Clube de Portugal. Boa tarde, de facto, é uma maioria bastante significativa, eu diria quase até esmagadora, de adeptos do Sporting de Braga, ainda que olhando para as bancadas, eu diria que a expectativa dos responsáveis minhotes era que entrasse e viesse mais gente assistir ao jogo, que recordo, é gratuito, portanto as pessoas podem apenas deslocar-se ao estádio e assistir ao jogo. Vejo alguns adeptos também com camisolas do Sporting no meio, dos adeptos do Sporting de Braga, que é sempre de saudar, obviamente, esse desportivismo e, portanto, tudo preparado, numa altura em que tem chovido muito, o sol aparece e a tarde promete estar sua alheira, pelo menos durante o tempo que durar este jogo. Vamos contar com o teu apoio para esta transmissão, quando é assinalada a primeira falta do encontro, falta assinalada sobre, aliás, uma falta cometida por Mariana Rosa, falta cometida, quando ao meu lado tenho o Daniel Carvalho, Daniel, Dani, boa tarde, um prazer, como sempre, ter-te ao meu lado aqui nestes comentários da Liga Feminina. Depois de uma supertaça onde tivemos um Sporting Benfica, onde as encarnadas levaram as melhores, temos agora um Sporting que depois de um revés, em termos de resultado com a derrota, frente ao clube de Albergaria, regressou às vitórias na última jornada e tenta agora bater o pé a este Sporting de Braga, que está a ter um início de época impressionante. Boa tarde, Pedro, sempre gosto também de trabalhar contigo. Sim, boa tarde lá para casa, o espectador já esteve aí. Sim, uma partida onde de facto o Braga quer dar continuidade e entra já muito forte, devemos ter aí mais uns momentos pela frente onde possamos discutir um bocadinho daquilo que tem sido o percurso de cada uma das equipas. Neste momento já vemos o Braga a pressionar e a tentar chegar ao grande objetivo do jogo, que é marcar os golos. Aqui com uma bola parada, mas depois ali a jogadora do Sporting a conseguir tirar a bola e já está o Sporting. Exato, já está o Sporting, que de facto é aquilo que tu disseste no início, alguns maus resultados e um sexto lugar perante um Braga que está em segundo. Com os mesmos pontos do Benfica, nesta Liga BPI, Benfica e Braga a liderarem então esta Liga com três jogos, três vitórias cada um. O Sporting é sexto para o secado, como disse o Dani, três jogos, duas vitórias e uma derrota e nova falta assinalada, desta vez a favor do Sporting, que já está a tentar chegar pela primeira vez à baliza do Sporting Clube Braga. Os bracarenses já o fizeram, há pouco o alívio de Maiara News e agora é o Sporting a tentar construir o jogo e colocar na ala para a desmarcação rápida, mas que é travada com o corte de Tânio Rodrigues. Mas bem jogado, a sair a jogar a central do Sporting e a ver bem aquele espaço que havia ali entre o lateral e a central e a jogadora conseguiu pôr lá a bola e muito bem, depois ganha um lançamento que acabou por perder e já está a bola na posse do Sporting Braga. Sim, o Sporting Braga que tem nos seus quadros algumas atletas de destaque, o maior destaque é certamente Dolores Silva, capitã das bracarenses e capitã também da seleção nacional, quando há uma recuperação de bola por Cláudio Neto. Tenta já jogar com Ana Capeta, colocado na área, sai o desvio e o golo. E o golo do Sporting com Diana Silva a correr a esta solicitação de Ana Capeta. E a Mariana Cabral tem motivos para estar nesta altura satisfeita, porque o Sporting aos 3 minutos e meio coloca-se em vantagem e chega então ao golo aqui na Pedreira. Pedro Montalho. Foi a segunda incursão do Sporting, há pouco tinha sido pela esquerda, agora pela direita consegue concretizar o cruzamento. E Diana Silva a aparecer ali bem junto à baliza, a desviar ao primeiro posto, a não dar hipótese à guarda-redes do Sporting de Braga e dizer que todo o banco do Sporting se saltou em conjunto para festejar um golo importante, a dar vantagem à equipa leonina, logo ainda no decorrer do quarto minuto de jogo, depois da primeira ação ofensiva perigosa ter pertencido ao Sporting de Braga. Dani, é uma perda de bola, uma recuperação por parte da Cláudia Neto, que leva a que esta jogada consiga chegar o Sporting à área e a finalização. A Ana Capeta ali pelo lado direito recebe a bola, levanta a cabeça, vê o espaço onde a Diana Silva, com a sua velocidade, e com a sua capacidade de aproveitar estes momentos, estes passos, alguma desconcentração, ela está sempre muito atenta e sem vigilância, ou com pouca, conseguiu chegar àquela bola. Lá vai o Sporting outra vez, deixa ver, a Ana Capeta. Exatamente, a Ana Capeta vai tentar o cruzamento, não, cantou mesmo o remate e acaba por atrapalhar. Sim, agora vamos ter aqui algum tempinho. De facto, a Ana Capeta faz um passo fantástico, parecia o Bruno Fernandes ontem pela seleção, para o Cristiano Ronaldo. Este, talvez um pouco ainda mais difícil, para colocar a bola naquele espaço, aqui muito bem aparecer a Melissa, por parte do Braga, a fazer o corte, e aqui, mais uma vez, a vemos a repetição. A Diana aparece muito bem, Diana Silva, número 19, aqui está ela na imagem, aparecer ali, ao primeiro posto, cheia de... Vamos rever aqui o lance, há um passo que não chega. Não entra bem, e depois aqui domina. É Vânia Duarte, que não consegue colocar a bola. Exatamente, e a Vânia Duarte não consegue colocar a bola, e depois vai por dentro, e deixa o espaço nas suas costas e na ala aberta, que foi muito bem aproveitado pela Cláudia Neto, quando faz o primeiro passo, e depois a Capeta a dar seguimento à jogada. E o passo, o passo é extraordinário, uma visão de jogo fantástica, por parte da jogadora do Sporting, a Ana Capeta, também muito experiente, já passou por muitas situações, e ali a ter o sangue frio, para colocar a bola no sítio certo, e depois a Diana fez o resto. E mais nem menos, Maria Miller, viemos há pouco a sair do Real Valle, ela que foi assistida na sequência daquele lance, acaba por sair, e agora vai reentrar. Um corte importante da Dolores, olha, aqui a aparecer ali, a fazer o corte. Uma jogada estudada, logo o primeiro canto a ser aproveitado, já estava perto, e já se preparava para o remato da jogadora do Sporting. Novo canto, já abatido, Cláudia Neto. Cláudia Neto, acaba por haver o corte da Maria Miller, recomposta, e já pronto a fazer, aqui, destruir, aliás, o ataque das leuas. Novo canto, é o terceiro consecutivo para... Apenas que foi... Diz, diz. Pedro foi o primeiro golo de Diana Silva no campeonato, e foi a segunda assistência da Ana Capeta. Exatamente. Mas uma vez um canto batido, quando o Sporting a preservar a posse de bola, e a tentar imediatamente partir para o ataque. É isso que acontece. Para a boca a direito, ia colocar a bola lá em cima, atenção. Era para Ana Capeta, não chega Ana Capeta, e a bola chega, isso sim, à guardiã. Isto é um trabalho importante que os jogadores têm que fazer. Estava bem fora de jogo. Sim, sim, mas independentemente do fora de jogo, eu falo de outra situação, situação do jogo ali, o movimento que ela faz, a corrida de costas, e depois, naquele momento, ela tem que estar a correr de costas e preparar-se para fazer aquele capseamento. É isso e tudo. É, exatamente. Portanto, isso é um trabalho. E a Diana Silva entra na área, faz o passo para Ana Capeta, corta a Maria Miller. Sim, muito bem. Mais uma vez. Muito atenta. Sim, senhora. A acompanhar, olha, repara. Desmarcação da Diana Silva. Depois o passo era para Ana Capeta, no sítio certo. Maria Miller a cortar. E novo canto, agora, no lado oposto, para a formação do Sporting, Clube Portugal. Foi assinalada alguma infração? Pois, parece-me que estava fora de jogo, Pedro, Diana Silva. É essa a infração que é assinalada, portanto, não há canto. Não ouvimos na altura o apito do árbitro do encontro, mas a repetição que nos é fornecida, isso mostra o adiantamento de Diana Silva em relação às últimas defesas do Sporting Braga. A corta, agora, de Andréia Dorheim. A receber, ao lateral da formação leonina, Ana Borges, com o apoio de Ana Capeta, para devolver o esférico. Era Andréia Norheim, aliás, Bruno Lourenço, agora sim, Andréia Norheim, a lançar, mais uma vez, a corrida pelo flanco, mas não chega a tempo. Assim, olha, acaba por recuperar a bola. Muito bem o trabalho por parte da escuridora do Sporting, Ana Capeta, o remate e a bola por cima. Muito bom o trabalho de Jacinta Gala. acaba por recuperar a bola aqui, sobre a sua adversária direta, a Mariana Azevedo, e depois o passe de Ana Silva ali, com um toque a deixar para Ana Capeta. Muito bem feito. Muito bem feito. Tudo muito bem trabalhado por parte do Sporting, excepto ali a finalização, mais uma vez, um trabalho que tem que ser efetuado e que faz parte do crescimento e de evolução, que neste momento é aquilo que observamos no futebol português, um crescimento enorme no futebol feminino. Cada vez há mais praticantes e isso é um trabalho dos clubes, da federação, de todos os envolvidos, direto e indiretamente, e bem, e muito bem. E a presença no Mundial... Ajudou imenso. Ajudou imenso. de outros. Ainda há pouco tempo tivemos o Raibi, os Lobos e uma prestação também absolutamente extraordinária. E já sonharem? Sim. Em mais altos voos em 2021. Passaram-nos uma mensagem tão positiva em termos de desporto e da importância do mesmo. E está ela. Já sinta a gala aí. Ainda toca ali com a ponta dos dedos a Patrícia Moraes a ceder canto. Vamos rever aqui. Fletir para o centro. E depois... Passava ali um bocadinho ao lado, mas por segurança o Simplo não a Patrícia Moraes a defender para fora. Para canto. É extremamente experiente a Patrícia Moraes. 31 anos. Canto para o Sporting. Aqui vemos Jacinta Gala. 22 anos. Jogadora australiana. Cláudia Neto para bater o livro. O livro, o canto aliás. Ali para o centro e a Patrícia Moraes nas alturas a conseguir segurar. Parecia que não conseguia, mas acabou por mostrar segurança e com uma mão. Com uma mão apenas. Ali com Diana Silva nas costas. Não foi há muito tempo que estivemos nos programas da Liga dos Campeões a falar exatamente de comportamento de guarda-redes e que tentavam ir lá com uma mão. Aliás, vários. que na dupla jornada não tiveram a mesma qualidade que a Patrícia Moraes demonstrou agora. Novamente, a tentativa de Jacinta Gala. Agora não consegue. Consegue isso sim. Diana Silva colocar a bola mais atrás e evitar o Sporting que o esférico saia das quatro linhas. André Naheim para Bruno Lourenço. Ana Borges a atirar um adversário no caminho. Caroline Kerner o passe era para a corrida de... Acho que não surge o maior anúncio. Estava por conseguir ali dar a volta, mas cai. A Borges imediatamente ali a fazer a solicitação. Repare-se aqui o Finta e depois o passe. só que a reação da maior anúncio não foi realmente a melhor e depois acaba por cair aqui. Reposição de bola para o Sporting com o Braga. Patrícia Moraes manda subir as suas colegas da equipa. Acaba por lateralizar a bola e sai a jogar a formação minhota. Com dificuldade recupera a bola na capeta. Acaba por fazer um mau passo. Agora sim o Sporting novamente com o esférico. Boa recuperação de bola. Fátima Pinto jogar para trás para Andréa Norheim e Bruno Lourenço no círculo central. Vai solicitar novamente Jacinta Gala. Acaba por... Deixa-me dizer que Mariana Cabral está de pé e a aplaudir a forma como o Sporting entrou na partida e se mantém no meio campo ofensivo depois de ter chegado ao golo. Passo de rotura para Ana Capeta faz o passo atrasado era para Cláudio Neto. Muito bem. Mais uma vez a Maria Miller está sempre no sítio certo. Para o passo onde entra. Fantástico o passo. E o passo aqui para a Cláudio Neto. Para trás, sim. Para quem vem trás. Sim, muito bem. Muito bem. Maria Miller mais uma vez ali na... a fazer o corte. O Sporting mostra mecanismos que são muito, muito, muito sólidos. E bem trabalhados. Bola na esquerda, bola na direita. Circulação, tranquilidade na mesma. Portanto... Canto para a Cláudio Neto bater. Uh, remate de cabeça! Capeta. Acaba por haver uma falta. Ana Capeta que faz falta, pelo menos essa é a indicação dada pela equipa de arbitragem. Falta atacante por parte da formação do Sporting. Aqui revemos o lance. Há uma atleta do Sporting Braga que fica caída. É Maria Miller. E quando vemos Pedro Monteiro que ainda há muita gente a entrar no Municipal de Braga para assistir a este jogo que não é normal a equipa do Futebol Feminino do Sporting Braga jogar aqui. É normal jogar no 1º de Maio. Desta vez, como é um jogo grande a preferir jogar no estádio onde normalmente a equipa do Sporting Braga na Liga Portuguesa joga? Sem dúvida é a terceira vez que a equipa feminina do Sporting Braga atua na pedreira. A primeira já foi em 2019 frente ao Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões. A segunda foi na última jornada da época passada e agora a recepção ao Sporting também é para fazer aqui na pedreira. Eu falei durante a semana com Carolina Mendes jogadora do Braga que também já jogou no Sporting e que esteve no último Mundial e disse que obviamente que isso era um motivo de motivação para as jogadoras do Sporting de Braga ainda que obviamente estejam muito mais habituadas a jogar no estádio 1º de Maio onde normalmente jogam numa altura em que o Braga ataca a cumprir. Com muito perigo entrar na área vamos ver o que vai fazer o remate grande intervenção de Carolina Joia é uma jogada daquelas de encher o olho porque é tudo bem feito a bola colocada e depois depois da finta sobre Andréa Neuer há realmente aqui o remate é muito bem aquele toque é muito bem Carlino Guerra muito bem jogado aliás Mileia Milana Freitas assim aqui muito bem jogado muito bem jogado pela forma como entra ali pelo lado direito depois aguentou até o último momento uma jogadora do Sporting ali apareceu iria dificultar muito a finalização e ela com aquele toque sublime com o pé direito para dentro depois remata com o pé esquerdo uma grande defesa da Carolina Joia uma ótima jogada uma grande jogada ali a socar Carolina Joia ainda a insistência do Sporting Braga recupera na capeta e é travada depois em falta assinulada infração com 17 minutos já jogados e o Sporting em vantagem no marcador a valer o golo de Diana Silva logo aos 4 minutos quando revemos aqui a incursão por parte de Milena Freitas e o remate para a defesa de Carolina Joia muito bem feito Pedro visto no relvado o lance é delicioso é extraordinário a execução individual da jogadora brasileira do Sporting de Braga e depois é uma defesa não menos espetacular da Carolina Joia obviamente que para os adeptos do Braga queriam que para o lance ser perfeito finalizasse com golo os do Sporting obviamente que valorizam a parte defensiva numa altura em que há uma pausa para hidratação aos 17 minutos de jogo há pouco fazias referência aos adeptos e eu ia dar nota também disso é que estão a entrar cada vez mais e em maior número isto do almoço ou do jogo ser muito em cima da hora de almoço tem destas coisas e obviamente que as pessoas tratando depois do repasto e sabendo que o jogo é a porta aberta tem-se deslocado em maior número para o Municipal de Braga estão muitas delas cada vez mais a colocar-se na parte superior deste topo porque é a parte onde há sombra e portanto estão com o sol de frente e ali estão mais abrigados para poder assistir à partida Há pouco podíamos ver António Salvador presidente do Sporting Clube Braga na tribuna a assistir a este encontro quando revemos o golo que foi marcado por Diana Silva aos 4 minutos e a imagem por parte de Carla Enes técnica do Sporting Clube de Braga aqui temos a altura do golo até agora a pausa não foi apenas para hidratação Pedro Patrícia Moraes estava ali caída no relevado terá sido assistida à guarda-redes e sem a guarda-redes estar em condições o jogo não pode prosseguir agora sim penso que já estarão reunidas as condições para a partida ser reatada Patrícia Moraes pelo menos dá a indicação de que sim e vai ser reatado o jogo com a bola a ser reposta então pelo Sporting e pela Bruna Lourenço depois daquela falta há pouco cometida sobre a Ana Capeta é a guarda-redes Carolina Joy que vai bater para a frente para a aula direita não mais para o centro Diana Silva não consegue a recepção olha o Sporting de Braga quase que Carolina Kerrer conseguia entregar o esférico ali na Vitória Almeida aí é novamente Jacinta extremo esquerda das Leoas aí está a tirar um adversário do caminho a conseguir o cruzamento vai entrar Ana Capeta corta mais uma vez está em todo lado a Maria Miller e depois complementa ali a defensiva do Braga acaba por perder no entanto Capeta ainda o Sporting na insistência mas há haver uma falta e agora Mayara Mayara chega primeiro toca na bola Kerrer Caroline Kerrer e a falta sobre a Mayara no isso livre a beneficiar o Sporting no enfiamento da área do Sporting Clube Braga vamos rever o lance Kim Mayara que leva a bola e depois há ali um toque um contacto não fica nada convencida a jogadora do Sporting Clube de Braga Cadadiana Carlin Kerrer diz Pedro os adeptos do Sporting de Braga a tentar puxar pela equipa que continua em algumas dificuldades sobretudo a libertar-se esta pressão que o Sporting faz quando o Braga sai com a bola jogada experiência aqui nesta bola parada com Cláudio Neto e Ana Borges 35 anos Ana Borges 33 vamos ver quem vai bater é Ana Borges não vai deixar para o Cláudio Neto pé direito ali para a zona do penalti ali via defensiva do Sporting Braga e agora a ser ali atrapalhada esta 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 daqueles lances que fica no compenduário mas o Milena não tem que parar sim continuar Milena ficou ali presa porque embarrou com a árbitro do encontro Sara Alves dá a volta sim segue não é tem que não pode parar revemos aqui o lance parar olha o que deu deu um cruzamento fica a parar mas não não é solução porque a Bruna Lorenz ficava com bola daquelas jogadas que enfim Andréa Norheim Ana Borges Cláudio Neto tem o apoio de Ana Capeta e vai a desmarcação da camisola 10 das Liubas mas há um corte imediato a surgir por parte de Azambegovic a posição já para Ana Capeta Cláudio Neto a fletir para o centro a tentar levar ali a melhor sobre o mundo autenticamente a Cláudio Neto ainda à tentativa de cruzamento Diana Silva não surge o remate e depois há uma falta de Jacinta assinalada estava no sítio certo mas terá ali um contacto quando vemos aqui a ligada de Cláudio Neto não desiste nada está o Sporting para além de estar a jogar bem está também com uma atitude muito competitiva importante está a jogar contra uma equipa que está melhor posicionada na tabela sim e portanto todos os pontos são importantes nesta luta pelo campeonato de parte que o Sporting Clube de Braga lidera esta Liga BPI com os mesmos pontos que o Sport Lisboa e Benfica nove pontos em três jogos três jogos três vitórias tanto o Benfica como o Sporting Clube de Braga onde revemos aqui a falta da Maiara que deixa ali por terra a Vitória Almeida mas dizia eu o Sporting ocupa a sexta posição tem apenas seis pontos graças às duas vitórias conquistadas e perdeu com o Clube de Albergaria quando vamos ter livre então a beneficiar a formação do Sporting Braga para bater Vânia Duarte vamos ver o que vai fazer a jogadora barcarense a colocar ali em balão e a bola a chegar tranquilamente às mãos da Carolina Joia quando está a caída a Diana Silva no meio daquela confusão a jogadora do Sporting Internacional Portuguesa está a queixar-se ali da cabeça estamos a ver estamos a ver agora o lance tudo bem estamos a ver aqui o lance Pedro houve um choque ali inadvertido entre a Diana Silva e a sua colega de seleção de Lourdes Silva mas parece que já está tudo bem Pedro deixa-me só corrigir sobre o elemento da equipa técnica do Sporting de Braga que está no papel de treinador por assim dizer é a Francisca Ferreira um elemento é na lista e é dada também o castigo a que está sujeito João Cardoso o técnico adjunto é ela quem está na posição de treinadora por assim dizer é a Francisca Ferreira ok fica essa essa retificação já que o que nos foi dado foi realmente a Carla Enes e a Francisca Ferreira quem está no banco vem na ficha de jogo realmente é a Carla mas quem está efetivamente ali naquela posição é a Francisca Ferreira sim senhor do outro lado está a Mariana Cabral disso não há dúvidas até porque já é uma técnica que ocupa o lugar de treinadora do Sporting já há algumas épocas tentou o Sporting Braga responder está em desvantagem 25 minutos praticamente cumpridos na pedreira jogo grande da quarta jornada da Liga BPI frente a frente o Sporting Clube Braga e o Sporting Clube de Portugal com as leoas a terem a vantagem desde os 4 minutos mas o Braga a tentar responder vamos ver o que consegue fazer para já o corte de Jacinta Galadabraki posição lateral para as bracarenses Milena Freitas ao passe recupera a Diana Silva ali o apoio de Jacinta prefere o passe atrasado Sporting a tentar construir Maiara News Ana Capeta aqui pelo Sporting muito reculada nesta altura esta recepção tem de ser bem feita esse passe também o passe é forte até se ouviu nos microfones como o ressorto pois não o passe quando sai da Capeta eu percebo para passar a bola por onde tinha que passar tem que ser um passe tenso um passe a bola forte se possível renta a relva não ia bem e claro que dificulta depois a recepção da colega e acaba por perder a bola no momento em que o Sporting estava tentar sair recuperou a bola e houve ali 3 ou 4 minutos em que a bola ia para o Braga ia para o Sporting ia para o Braga ia para o Sporting e é importante que alguém tenha a capacidade de naquele momento pegar no jogo e tocar claro evidência Exatamente Dolor Silva para bater este livre bola levantada ali para a zona central outra coisa também que tem que melhorar cada vez mais é a comunicação o estou só estás só não tens cuidado tensão pequenas palavras que as jogadoras podem usar e que são importantíssimas e a tentar o chapéu pensou nisso ainda tem tudo já pensou mas a bola a saltitar é difícil falta assinalada sim não era Fátima Pinto é Fátima Pinto exatamente também luta trabalha não ficou nada satisfeita também trabalha imenso esta jogadora cara de esforço em um momento ali com várias jogadoras do Braga à volta Dolores Silva não está de acordo também ela muito experiente muito trabalhadora ocupam posições semelhantes no terreno do jogo posição central está na bordo já dar o sinal para as suas colegas que estão ali perto da área vai ser livre beneficiar a equipa do Sporting com Diana Silva a ser alvo das atenções das defesas do Sporting do Braga ela que é uma seta apontada às balizas adversárias sempre agora Ana Borges a queixar-se da distância e da barreira 300 internacionalizações pela seleção bola batida o cabeceamento e foi por centímetros que a equipa do Sporting com Fátima Pinto ali nas alturas não conseguiu fechar ao 2-0 repare-se simulação de Ana Borges e Cláudia Net a desviar que cabeçada tudo bem feito foi ao contrário foi simulação da Cláudia e Ana há pouco foi a bater foi de facto ao contrário mas aqui muito bem o cabeceamento é muito bem feito ótima Pinto mais uma vez o Sporting perto do gol por pouco que não entra mas o gesto é aquele agora se exagerou um bocadinho no movimento na forma como roda a cabeça na forma quando toca na bola se calhar o salto se fosse um bocadinho mais alto poderia a bola não ganhar tanta amplitude de movimento não ir tão longe e se calhar não passava ao lado do poste e poderia entrar mas está lá a ideia o gesto a técnica do mesmo estão lá Maiar agora a perder a bola recuperação para a equipa do Sporting Braga com Carlin Queerer perde Ana Borges muito bem e agora Ana Capeta a cair ali a árbitro do encontro manda jogar Carlin Queerer novamente a equipa do Sporting Braga agora muito bem a integrar-se o ataque Vani e Duarte a lateralizar e chegar o corte por parte da Mariana Rosa sem contemplações ali pressionada Dolores a combinar Dolores Silva que vai fazer a equipa do Sporting Braga vai tentar o cruzamento ganha o canto cedido pela Mariana Rosa mesmo depois de levar a bola para o sítio mais difícil ganha o pontapé de cartão para estimar-nos da meia hora de jogo aqui na Podereira com o Sporting em vantagem tarde de sol em Braga contrariar aquilo que aconteceu no dia de ontem sabes que a seleção estar a jogar nesta altura e não haver jogos do Braga isso também ajuda é um jogo terceiro aqui na Podereira é uma boa promoção para o futebol feminino com muito mais público e continua as imagens que nos são mostradas continua a mostrar e agora mata o gol e o gol que gol Sporting Braga que cabeçada que entrada ali por parte da jogadora do Sporting Clube de Braga que empata um encontro aqui na Podereira e é realmente a festa das minhotas numa altura em que o Sporting esteve perto de fazer o 2-0 António Salvador a reação do presidente dos Bracarenses quando o Sporting estava perto de fazer o segundo golo acabou por não o conseguir e a surgir então esta finalização ali por parte de Vitória Almeida Vitória Almeida Vitória Almeida exatamente está na terceira época em Braga e tem feito golos atrás de golos e agora a vitória para já a dar o empate à equipa do Sporting Braga é realmente uma finalização muito bem marcada o canto muito bem marcada o canto a bola entra ali numa zona perigosíssima numa zona em que a equipa do Sporting deveria ter conseguido cortar aquele lance era o trabalho a bola um pouco mais fora e os compreendem olha a maior news com muito perigo o cruzamento e não chega a Jacinta porque há um corte da jogadora do Sporting Braga ficou a resposta fica a resposta do Sporting mas é importante falar daquele golo Pedro porque o capseamento a forma como a vitória Almeida se lança para aquele capseamento e a curva que a bola faz o canto é muito bem marcado a bola faz uma curva bem definida a bola bem tensa e a forma como a vitória sem medo sem receio atira-se assim o salto de peixe e cabeçoe aquele golo direto a bater direitinho para as mãos e agora aqui um encosto fica a pedir o cartão amarelo a jogadora do Sporting Braga encosto de Fátima Pinto leva ali uma advertência para a bola por parte da árbitra do encontro Saralves mas a segurar bem Pedro a vitória Almeida fez o terceiro golo esta época no campeonato tem mais dois na taça da liga e dizer que só que nas últimas três épocas esta jogadora marcou um total de 47 golos se juntarmos os cinco desta época já leva 52 junta-se a mais duas jogadoras Maísa Correia do Sporting e a Marta Sintra do Benfica no segundo lugar das melhores marcadoras a melhor marcadora é Melanie Fortes do Damaense e olha novamente o Braga olha o remate golo golo Tânia Tânia Rodrigues a marcar e de que maneira à lei da bomba é um remate de fora da área sem apelo nem agravo que só para a bola no fundo das malhas da baliza à guarda de Carolina Joia e de um momento para o outro a equipa do Sporting Braga consegue vir a volta no marcador perda de bola de Fátima Pinto com a explosão de alegria para já quase os dois mil adeptos digo eu do Sporting Braga que estão aqui na pedreira é efusivo a festejar este golo um pontapé certeiro de Tânia Rodrigues a bola eu vi ainda embateu no posto e não deu qualquer hipótese à guarda-redes Carolina Joia a história do jogo muda muda rapidamente isto é o futebol sabemos que isto é possível e elas acreditaram as jogadoras do Braga aqui está a jogadora que marcou o 2-1 talvez aqui pode-se estar a falar da questão de uma falta sobre a Fátima Pinto uma falta por parte da Milena sobre a Fátima Pinto está a ser analisada está a ser analisada mas de facto o que aconteceu independentemente de ser anulada ou não fica aqui a capacidade da jogadora do Braga de num momento de algum desequilíbrio por parte do Sporting ela ter tempo e espaço para rematar levantou a cabeça viu onde é que estava a guarda-redes do Sporting e preparou aquele remate portanto cheio de intenção e bem e bem que consegue chegar ao gol por parte do Sporting atenção àquele momento em que permite-se tudo isto eu percebo que pensou-se que poderia ser falta está a Fátima a Fátima Pinto que joga mais ou menos naquela zona e está a tentar ela sair a jogar sentiu que sofreu uma falta e vai ver vão ser visionadas as imagens vão ser visionadas as imagens por Sara Alves a árbitra do encontro mas ali tanto portanto as centrais do Sporting ficaram a olhar a ver o que é que a jogadora do Sporting a fazer vamos ver aqui temos agora o prevelégio de ver e de perceber se há ou não falta se há contacto primeiro com a jogadora do Sporting se há com a bola falta não toca na bola a Milena Freitas pelo menos é é essa não toca na bola daí a indicação do VAR para a árbitro visionar as imagens sim sim a treinadora do Sporting foi imediatamente falar com o quarto árbitro e e a pedir explicações em relação à possibilidade de haver alguma falta vamos ver aqui de outro ângulo com a imagem ampliada e não me parece que haja contacto com a bola por parte da jogadora do Sporting do Borrego já está falta e está falta assinalada a formação bracarense falta de Milena Freitas sobre Fátima Pinto na recuperação de bola que deu então início à jogada que terminou com o golo este lance onde Milena Freitas não toca segundo a equipa de arbitragem na bola e o golo a não contar Pedro Monteiro certamente nada satisfeitos os responsáveis do Sporting Clube de Braga porque os meios tecnológicos existem mas quando são contra eles próprios nunca é demais a satisfação nem responsáveis nem os adeptos que assobiaram e de que maneira a decisão do árbitro mas de qualquer das formas a decisão está tomada e não há piso também os adeptos começaram a aplaudir e a puxar pela equipa porque sentiram que em muito pouco tempo o Braca que estava em desvantagem tinha virado o jogo e obviamente que o ar de Mariana Cabral já não é tão confiante como era há pouco que durante a maior parte do jogo esteve tranquilo a incentivar e aplaudir as suas jogadoras mas não fosse agora esta decisão e o Sporting já estava em desvantagem no marcador não é mais nem menos e tudo isto Daniel a partir do momento em que a Fátima Pinto consegue aquele remate quase fazer o 2-0 parece um momento de viragem para as jogadoras do Branco é um momento em que em que sentem a confiança e percebem depois de também se calhar fisicamente a equipa do Sporting pode ter fraquejado um bocadinho pode ter ficado um pouco mais frágil porque teve durante muito tempo com posse de bola com circulação a gerir ou a ser mais proativa do que o Braga e depois aparece aqui a resposta do Braga e lá está mais uma vez mais uma vez e mais uma vez com perigo vamos ver o que consegue fazer a Kerlin Kerr passa por uma adversária Bruno Alvance acaba por fazer um passo errado Mayara News recupera Ana Capeta mau passo olha o Braga novamente com Vítorio Almeida o passo para uma zona central foi dali que arrematou há pouco Tani Rodrigues e agora a sair muito 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 fraco o remate a segurar sem dificuldade a carregar forçou muito forçou muito o remate mas a intenção está cá sim sim e não vai parar a equipa do Braga a equipa do Braga está crente conseguiu empatar e não for aquela falta de Milena Freitas conseguiria a revir a volta acabou pela análise das imagens e pelo alerta do VAR por ser por não ser validado aquele gol o remate de Tani Rodrigues e o Braga continua a acreditar e a carregar nestes últimos sete minutos pelo menos sete minutos tem nesta primeira parte para tentar sair para o intervalo em vantagem no marcador e está a equipa do Braga recupera o Sporting muito bem ali a Fatima Pinto Bruno Lorenzo aliás a Andrea Norheim passa a surgir para a Maiara mas há haver falta a existir uma falta sobre a Brasileira foi a Karlin Baldwin livre a beneficiar a equipa do Sporting já batido por Ana Borges bola a ser circulada pelo setor defensivo do Sporting Sporting que entretanto foi ultrapassado na classificação pelo Torriense que passa a somar sete pontos depois desta manhã de ter ganho um zero ao Famalicão o Sporting para já virtualmente também tem sete pontos mas entrou para este jogo com seis em nove possíveis merecem então dessa derrota surpreendente há duas jornadas em Gaia frente ao Valadares e agora a Fatima Pinto a ver o cartão amarelo uma falta por trás perde a bola e depois acaba por fazer a falta perde a bola ali a fugir a Dolores Silva e depois ganha a posição ganha a posição a Vitorial Meira má condição ela tentou ela olhou para o lado esquerdo a ver se vinha alguma adversária atrás dela e perdeu a noção de onde é que estava a bola e toca-lhe mal e ao tocar-lhe mal a Fatima aproveitou aquele momento a Vitória Almeida perdão a Vitória Almeida que estava ali muito atenta aos movimentos da Fatima e conseguiu aquela a número 10 que víamos ali na imagem aquela jogadora conseguiu ganhar a posição e depois esperou pela falta esperou pela falta e consequente cartão amarelo livre bola certamente colocada na área do Sporting últimos 5 minutos do tempo normal nesta primeira parte para serem jogados na pedreira em Braga estamos com a Liga de Futebol Feminino a Liga BPI Dolores Silva deixou para ser abatida a bola mas vai direitinha para as mãos de Carolina Joia agora a não ser a melhor a decisão da jogadora do Sporting Clube Braga bala agora a entrega de bola e agora pode-se fazer Milena acaba por não conseguir acertar com a baliza foi surpreendida com aquela colocação de bola por parte da guarda-redes repare-se aqui é uma recepção muito muito estranha a da Andréa Noren que permite a recuperação por parte da Milena Freitas e depois a valer ali o desacerto e a marcação da jogadora do Sporting que recuperou a posição canto para a formação do Braga estes erros por vezes pagam-se bem caros vamos ver o que vai acontecer bola batida é para Carolina Joia acaba por porquê? sofrer falta a bola entra na baliza as jogadoras do Braga prosseguiram mas há uma falta assinalada vamos tentar perceber é um encosto de Carolina sobre guarda-redes do Sporting Carolina Joia na pequena área e tenta sair a jogar o Sporting já não vemos fazer isto a equipa de Alvalade já há alguns minutos olha agora muito bem a tentativa Jacinta Gala o remate e a bola na trave tenta ainda Ana Capeta depois do corte incompleto de Vani Duarte mas não consegue acertar é realmente um remate impressionante repare-se aqui Jacinta Gala a bola vai ali à trave com com notoriedade que tiro olha o enquadramento da forma como pega na bola fantástico olha aqui enquadra-se levanta a cabeça ver onde está a guarda-redes estava batida e o remate é muito bom muito bem agora também o corte de Vani Duarte Capeta ainda tentou o remate à baliza mas já não foi a tempo de Terango para que o remate saísse bem Patrícia Moraes para a reposição 43 minutos na pedreira corte em falta por parte de Ana Capeta sobre Baldwin Baldwin Carlin Baldwin norte-americana de 27 anos livre para o Sporting Braga últimos dois minutos dos 45 Melissa Azambegovic a colocar ali para o cabeceamento de Karlin Kerr tenta criar perigo a equipa do Braga Milana Freitas acaba por perder Maiar Nives a combinar com Diana Silva sofre falta provoca Vani Duarte espera ali pelo encosto domina e protege a bola com o corpo exatamente mais uma tentativa por parte da equipa do Sporting a não surtir efeito recuperação de bola por parte de Milena Freitas e tenta sair o Braga a jogar mas assim aos sulavancos acaba por fazer ali o corte ou a tentativa de cortes da Sintagala reposição lateral para a formação do Sporting Braga já efetuada muito bem a recepção muito bem Vitória Almeida é realmente uma complexão física que impõe respeito acaba no entanto o passo por não sair bem a Karlin Kerr na recepção e tenta sair novamente a jogar a equipa do Sporting com Bruno Lourenço a organizar o jogo Andréa Norheim tem ali o apoio da Mariana Rosa prefere o passo em profundidade que não sai Cláudio Neto Fátima Pinto taça atrasado Bruno Lourenço novamente para Cláudio Neto tem ali aberta na ala esquerda a Jacinta Gala mas preferir sair a jogar e não fazer o futebol direto agora sim a sair o passo para a desmarcação de Jacinta Gala tenta passar por Milena Freitas não consegue muito bem Milena Freitas são as duas velozes portanto tem que acompanhar-se uma à outra mais a Milena acompanhar a Jacinta do que o contrário e vamos ter mais cinco minutos Daniel para jogar desta primeira parte quando o Braga tenta novamente recuperar a bola ali na zona do meio campo mas o Sporting a fazer a circulação sem perder o esférico passa para Ana para a Maiara News aliás a não sair muito bem acaba por não conseguir o diminuir da bola mas ganha o lançamento da equipa do Sporting Ana Capeta ui que tonel Ana Capeta ainda e o corte da jogadora do Braga Ana Borges Bruno Lourenço Andréa Norheim circulação de bola mais uma vez para a equipa do Sporting Claudio Neto vira atrás também dar uma ajuda na posse de bola Fátima Pinto vale entrar ali agora na esquerda a tentativa da bola chegar à jogadora do Sporting não conseguiu perde a posse de bola aqui vemos Hugo vemos também ali Alain e falta e falta e atenção cartão amarelo sim falta sobre Diana Silva cartão amarelo é o segundo encontro já ia já ia que era a jogadora do Sporting que já estava Mariana era a Mariana deixa eu ver era a Diana Silva hoje a Diana ainda por cima é rápida um mau passo ali ainda estava aqui a defesa central do Braga a Melissa de qualquer das maneiras a forma como a Diana se dirigia para aquela bola poderia ser perigoso e optou por agarrar o banco do Sporting saltou à espera que pudesse também dali sair um cartão vermelho mas não estava a Melissa estava a Melissa sim ainda havia uma jogadora do Sporting Braga entre o Calum que foi cometido dá falta e a baliza mas é um livro perigosíssimo para o Sporting e com Cláudia Neto e Mayara News ali prontinhas para bater a bola a Mayara costuma ser muito assertiva neste tipo de lances a bola batida e com muito perigo ainda bate ali na malha lateral marca bem já quando fizemos o jogo da Supertaça também deu o golo não foi a bola bate no posto bate na trava aliás e ela coloca bem a forma como remata vemos aqui o lance da falta é um atraso e depois tenta ali com o clor bloquear mas acaba por fazer falta sobre a Diana Silva e depois o livro batido pela Mayara News o Sporting Braga a tentar sair novamente mas está a ser difícil a pressão do Sporting subiu outra vez subiu outra vez exatamente de intensidade reposição lateral mais uma para o Braga acaba por ser ali impedida de progredir a Milena Freitas e de receber a bola mais um lançamento para o Sporting desta vez Fátima Pinto a deixar em Bruno Lourenço aliás em Andréia Norheim Cláudio Neto na ala com Jacinto Tagala passa atrasado novamente para Cláudio Neto circular a bola estamos no último minuto desta primeira parte Sporting Braga e Sporting empatados falta um gol e agora falta de Milena Freitas sobre Ana Borges no final desta primeira parte passou a jogar do lado esquerdo do ataque do Sporting de Braga houve algumas trocas de posição de algumas jogadoras tentarem também surpreender e ganhar mais mobilidade bola já batida ou livro já batida aliás por Ana Borges a deixarem Andréia Norheim Bruno Lourenço ainda Bruna a bater longo era para a entrada de Ana Capeta corta a defensiva do Braga e é lançamento para o Sporting o tempo vai passando impacto na pedreira entre Braga e Sporting estamos com a Liga de Futebol Feminino a Liga BPI quarta jornada frente a frente o Sporting Clube de Braga a partida para esta ronda o Sporting Clube de Braga primeiro classificado em conjunto com o Benfica com nove pontos o Sporting com seis pontos na sexta posição o Sporting que acabou nesta altura por aliás o Sporting de Braga nesta altura acaba por ser ultrapassado assim é que é como dizia há pouco o Pedro Monteiro pelo Torriense à condição o Sporting de Braga com nove pontos o Torriense soma dez agora alivia de qualquer maneira Dolores Silva e termina a primeira parte na pedreira o Sporting chegou à vantagem aos quatro minutos com o golo de Diana Silva empatou à meia hora Vitória Vitória Almeida para o Sporting Clube de Braga as emoções desta quarta jornada da Liga BPI voltam a seguir ao intervalo com a transmissão deste encontro na sua televisão até já fico por aí no estádio municipal de Braga estamos com a Liga BPI ao intervalo Sporting Braga um Sporting 1 as emoções da segunda parte vem já a seguir quando recordamos o primeiro golo do encontro golo marcado aos quatro minutos por Diana Silva colocava assim o Sporting em vantagem no marcador a passe de Ana Capeta à meia hora de jogo a equipa do Sporting Clube de Braga iria empatar na sequência de um ponto a pé de canto o cabeceamento de Vitória Almeida sem hipótese de defesa para Carolina Joia as incidências da segunda parte para ver já a seguir na sua TV Para ficarmos agora sem definitivo aqui na Pedreira em Braga o estádio municipal que recebe então este clássico do futebol também do futebol feminino Sporting Braga e Sporting e começa esta segunda parte com uma correção há pouco olhava para a classificação e dizia que o torriense tinha passado o Sporting Clube Braga não é verdadeiro o torriense passou e sim o Sporting na classificação ao vencer o Famalicão como o Pedro Monteiro há pouco referiu o torriense passa então a ter sete pontos o Sporting tem seis faz parte de um grupo de três equipas até agora Valadares Gaia Damaense e o próprio Sporting que estão no quarto quinto e sexto lugares da classificação Benfica e Braga são os líderes desta Liga BPI com nove pontos levam os três jogos jogados com vitórias o Braga está nesta altura empatado mas o jogo claro ainda não terminou o torriense ocupa então para já a terceira posição da classificação numa altura em que se vislumbram então o regresso das equipas ao relevado bem tratado deste estádio municipal de Braga normalmente o palco dos grandes o palco do Sporting Braga na Liga Portuguesa desta vez as portas abrirem-se como há pouco foi referido pela terceira vez na história a equipa do Sporting Clube de Braga feminino a jogar então neste palco maior dos bracarenses no Minho na recepção ao Sporting Clube de Portugal aqui assistimos ao diálogo entre Vitória Almeida e a árbitra do encontro a Sara Alves Vitória Almeida que é a autora do golo até agora do Sporting Clube de Braga ali com algumas queixas certamente pelo menos pelo ar da avançada do Sporting Clube de Braga numa altura em que Pedro Monteiro regressa à equipa Bracarenses também regressa à equipa do Sporting e pelo que pudemos ver ao intervalo não deverão existir alterações nos 2-11 do lado do Sporting não do lado do Sporting de Braga sim vai haver uma alteração Madalena Maral esteve durante todo o intervalo a fazer exercícios de aquecimento e prepara-se para entrar então nas 11 jogadoras que vão retomar a segunda parte falta perceber é quem é que saiu para entrar a número 20 do Sporting de Braga ela que no último jogo frente ao Clube Alborgaria que o Braga venceu por 6-0 tinha jogado até a titular mas vamos tentar então perceber quem é a jogadora que vai sair para entrar Madalena Maral uma jogadora Madalena Maral 26 anos é a defesa tem a camisola número 20 vamos ver então para o lugar de quem vai entrar para já não faz parte deste grupo que aqui se encontra Daniel o que é que podemos esperar da segunda parte para além da quebra dos índices físicos para já Mariana Azevedo sai em defesa do Braga e prepara-se então para entrar a Madalena Maral já tinha o Maral a Mariana Azevedo pois exato portanto aqui uma troca e vamos ver vamos ver se os índices físicos baixam porque aquilo que vimos nesta nesta primeira parte foi de facto o Sporting nos primeiros momentos do jogo até os 20, 20 e poucos minutos a ser superior a ter mais posse de bola a ter mais circulação a ter mais mais iniciativa de jogo a pensar a pensar o jogo a pensar aquilo que queria fazer como queria fazer circulou muito a bola pela esquerda pela direita alguns passos a rasgar alguns passos em profundidade com boas situações por parte tanto de quem fazia o passe muitas vezes ali nas centrais do Sporting Bruno Lourenço Andréia Noraima fazerem esse espaço o passe entrar muitas vezes na esquerda para a Cláudia Neto que utilizando a sua velocidade pelo lado direito um pouco mais construído o jogo não tão direto Ana Capeta a aparecer aí muitas vezes a Maiara também apareceu algumas vezes a fazer um bom entendimento entre as jogadoras do Sporting por parte do Braga houve uma resposta fantástica o golo um igual pleno de oportunidade por parte de Vitória Almeida num canto canto muito bem batido e muito bem aproveitado num salto assim de peixe da Vitória Almeida ia fazer um igual depois logo a seguir um remate da Tânia Rodrigues que faz o 2-1 o golo foi anulado pelo VAR por uma falta que precedeu esse remate de Tânia Rodrigues um ótimo remate com tempo com espaço levantou a cabeça e aproveitou essa desatenção por parte do Sporting portanto duas equipas que sabem exatamente aquilo que querem e como o fazer no terreno de jogo e é isso que têm apresentado há capacidade e há competência nas duas equipas e isso é que faz com que muitas vezes aconteça isto que estamos a ver aqui estas perdas de bola é porque há um bom posicionamento há um bom encontramento das duas equipas no jogo e isso faz com que o erro apareça mais vezes portanto a equipa que conseguir aproveitar melhor aproveitar melhor ou que consiga fugir ao erro fugir ao erro errar o menos possível poderá sair vitoriosa desta partida mas é uma incógnita Sporting para já lutar para chegar à baliza da Sporting Clube Braga olha a Diana Silva já perto da pequena área ganha o quê? ganha o canto ganha sim senhor porque Aza Begovic consegue ali o corte do último momento ali muito cuidadosa para não haver qualquer tipo de falta que passa aqui mesmo quando a Diana deixou a bola mesmo ali até o último momento olha levanta a cabeça e faz um passo de trivela está lá a Dianeto e depois Diana Silva à espera que a jogadora do Sporting de Braga tocasse o esférico e se desce então o canto consegue os seus intentos Diana Silva Cláudio Neto para bater o canto lado esquerdo do ataque do Sporting segundo minuto na pedreira tentativa de remato cabeça de Diana Silva ali via a defensiva do Sporting de Braga ainda há insistência por parte das jogadoras do Sporting e por parte de Jacinta Gala variação de flanco Cláudio Neto combina com Ana Capeta aí Ana Capeta vai no duelo o cruzamento e segura com segurança Patícia Moraes e ali a marcação de Melisa Zanbegovic repare-se aqui cruzamento e certinho no sítio certo a jogadora do Sporting de Braga guardiã do Sporting de Braga olha novamente a formação Bracarense com Caroline Kerrer a deixar pelo caminho Ana Capeta aí agora sai um remate mas ali fraco para segurar Caroline Joia muito bem a Caroline Kerrer agora a entrar na área a bola ressalta ali uma adversária antes de chegar à guardiã do Sporting Mariana Rosa tem o Sporting aqui a construir logo detrás raramente aqui algumas vezes quando sai pela esquerda sim aproveita exatamente mas é mais a partida da zona do meio campo é exato Capeta agora muito bem e está novamente a tentativa de hoje a Santa Gala vou mirar com Diana Silva Diana Silva ali no um contra um com Melisa Zanbegovic depois sai um remate que não leva à melhor direção é pontapé de baliza para a formação do Braga o último momento a ser para já marcar a diferença no que diz respeito ao aproveitamento de resto tanto o Braga como a equipa do Sporting a conseguirem chegar perto das balizas adversárias bola batida a cair ainda antes da linha do meio campo tentava aliás sair a jogar Vitória Almeida travada em falta Fátima Pinto já tem um cartão amarelo e era por isso que algumas jogadoras inclusive até o branco do Braga pedia algo mais do ponto de vista disciplinar neste lance há um empurrar por parte da Fátima Pinto a Vitória Almeida já tem amarelo já tem amarelo exatamente Fátima Pinto sem sanção disciplinar desta vez e é Marisa Azambegovic quem vai bater ali já um metro e meio depois da linha do meio campo tudo exatamente e tentativa de desvio a não surgir por parte de Mariana Amaral não é Madalena Amaral Madalena Amaral que entrou entrou agora entrou agora exatamente posição de bola não da melhor forma para a equipa do Sporting recupera imediatamente a equipa do Braga com Maria Miller e depois bola colocada a Madalena está a jogar ali no no meio quem recorre vamos tentar perseguir e agora a tentativa ali de passo de ruptura por parte de Claudio Neto e a cada capeta fica ali caída no relevado o jogo a prosseguir com o Braga a atacar pela ala mas creio que vai recuperar Karlin Ketter deixar mais para agora ninguém ela chega tranquilamente Carolina Joia a ideia a ideia está lá a execução é que deixou muito a desejar Carolina Joia acaba a ter Diana Silva tem o apoio aqui na ala de Jacinta Gala australiana acaba ali por perder a bola não recupera a equipa do Sporting a bola não se sai pelo menos já sai indicação da equipa de arbitragem Diana Silva Claudio Neto é rapidíssima a Jacinta Gala esta jogadora australiana de 22 anos recuperação para o Sporting jogo agora um pouco mais atabalhoado por parte de parte a parte muitas perdas de bola Andréa Norheim mais uma perda de bola recuperação por parte das jogadoras do Sporting Braga já estava ali na desmarcação a Milena Freitas à espera para ver o que conseguia fazer a Maria Miller a conseguir ainda progredir no terreno ainda Maria Miller é para o remate e penalti assinalados o remate de Vitória Almeida e a árbitro do encontro a não hesitar e a assinalar a marca dos 11 metros falta de Maiara News será isso? sim 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 está vamos rever aqui o lance muito bem a subir até ao limite a Maria Miller até ao limite mesmo a Maria Miller que vai aqui pelo lado direito depois aqui fica na dúvida coloca a bola para a Vitória Almeida que sofre falta por parte de Maiara Maiara News uma falta por trás será isso? é curioso que quem tem a bola é a Ana Capeta e a árbitra também já foi pressionada pelas jogadoras do Sporting para que o VAR eventualmente intervenha neste lance e a imagem do que sucedeu na primeira parte ao anular o golo não valide esta grande penalidade a favor do Sporting do Draco é mas as equipas técnicas ali de volta dos seus iPads são os momentos em que se está a tentar perceber quando a dúvida existe e as situações são pouco claras mesmo olhando para as imagens mesmo estando ali a olhar para as imagens mesmo fazendo parte do mundo do futebol a dúvida a dúvida por vezes é imensa vamos ver qual é a decisão e já foi tomada a decisão mantém o pontapé de penalti a árbitro do encontro a indicação é do VAR o olhar de sim a jogadora vai para arrematar aquela bola e há um encontrão nas costas ficam poucas dúvidas depois se a jogadora faz um bocadinho de teatro ou não isso já é outra história mas que há um encontrão e tal como vimos no lance da primeira parte que precede o remate da Tânia Rodrigues que deu o golo a falta da Milena também não toca na bola portanto aqui exatamente o mesmo Vitória Almeida tem a possibilidade de bizarro do encontro e aumentar aliás conseguida vir a volta o Sporting Braga esteve a perder por 1-0 empatou e agora é o frente a frente entre Vitória Almeida e Carolina Joia na marca dos 11 metros a jogadora brasileira de 24 anos o remate e que defesa Carolina Joia a defender o remate de Vitória Almeida aos 55 minutos algo denunciado mão direita e pois sim o remate não vai bem colocado mas é uma grande defesa da jogadora que vemos na imagem aqui está a guarda-redes do Sporting faz uma defesa espetacular atira-se para o lado para o seu lado esquerdo para o lado direito da Vitória Almeida a jogadora do Braga a número 10 ela que marcou o golo do empate e agora está a ser analisado o que? se se mexeu se saiu ou não isto ajuda a guarda-redes não está exatamente em cima da linha Carolina Joia é isso que a equipa de arbitragem está a analisar e vai ser repetido e vai ser repetido muito bem isto ajuda vimos na imagem vimos na imagem no exato momento em que é o contacto com a bola Carolina Joia a sorrir mas certamente desolada pois e agora marca para o mesmo lado ou muda? e marca ela novamente? sim tem que ser acho que sim se não em termos de moral seria vai ser novamente Vitória Almeida podem colocar a bola um pouco mais no cantinho já que há pouco não foi tanto ou mudar de lado segundo são as incógnitas de quem está lá dentro e de quem está mas passa isto pela cabeça das jogadoras passa também pela guarda-redes será que vai colocar no mesmo lado será que vai mudar de lado tem alguma coisa a ver com a posição do corpo isto são leituras que se fazem dentro do campo Vitória Almeida o remate e agora muito 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 por cima a cara dela é a cara da desolação e de frustração depois de ter uma segunda oportunidade acaba por rematar por cima olha o corpo o do lado mas não acertou na baliza e escusado será dizer que o banco do Sporting festejou como se fosse um golo mas muito mal marcado o corpo a forma como a Vitória colocou o corpo para fazer este remate ainda para mais a querer rodar e querer que a bola entrasse no seu lado esquerdo no lado direito da Carolina Joia da guarda-redes do Sporting mal feito um movimento muito mal feito e a bola a subir muito não há a menor dúvida de que o penalti foi mal marcado recuperar rapidamente pedir bola tentar ajudar a sua equipa e é isso que Vitória Almeida agora tem que fazer dar uma resposta positiva à frustração que está a sentir neste momento é normal um jogador uma jogadora que falha um penalti ainda para mais depois de repetir mas sim aqui foi muito mal marcado ao dia a pouco quando víamos as repetições via-se perfeitamente desenquadrado com aquilo que deve ser a forma de rematar e está mantém-se um igual o Braga melhor nesta segunda parte termina os últimos dois, três minutos do jogo quatro, cinco da primeira parte já estava o Sporting outra vez a equilibrar mas houve uma grande resposta por parte do Braga àqueles primeiros momentos do jogo minutos do jogo em que o Sporting foi superior isso depois deixou de acontecer pela resposta do Braga e há depois no Sporting quando hoje então ainda mais do que noutros jogos Jacinta Gala é muito veloz está ela na imagem é muito rápida e consegue desequilibrar fisicamente e as jogadoras que conseguem ter essa capacidade física de fazer a diferença está acontecendo exato conseguem-se destacar em certos momentos do jogo quando a técnica quando a tática quando todas as outras situações do jogo não 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 tem essa não se conjugam se conjugam exatamente essa velocidade faz a diferença obrigado e aí está novamente Jacinta deixar para trás Tatiana Fátima Pinto aliás Cláudio Neto Ana Borges aliás Fátima Pinto Andréa Norheim era um passo para Diana Silva vai lá Maria Miller atrasar para a sua guarda-redes Patrícia Moraes ainda Maria Miller galho ao ressalto passa por Jacinta Gala e depois a bola colocada na frente a evitar que maiores calafrios atinjam a defensiva Bracarense e a bola em Bruno Lorenzo que cai em duelo com Milena Freitas que também não fica bem ali a perna esquerda serão queimbras fisicamente não iríamos sentir isto na segunda parte como tu disseste mas afinal para já parece ser uma queimbra exato e as imagens continuam a ser da vitória ao meio olha o corpo veis completamente inclinado para trás a bola ainda para mais a querer a querer mudar de lado é como tu dizias é como tu dizias e não há volta a dar agora vai ter que empenhar-se e tentar exato e tentar dar a volta a esta nuance o fórum do jogo não é assinalado atenção Jacinta Gala entra na área a deixar para a Diana Silva corta Maria Miller num momento certo agora sim a ser assinalado a jogada a prosseguir a equipa de arbitragem a fazer como mandam as regras a deixar prosseguir a jogada e depois só quando só mais um sprint que Jacinta tem que fazer não custa nada é mas está bem bem adiantada está bem adiantada quando é o toque de cabeça da Diana Silva fora de jogo ao ataque do Sporting de Braga prepara a segunda alteração na partida Ana Rute já ouviu indicações e já está pronta para daqui a nada entrar na partida a número 23 exatamente Ana Rute será a segunda jogadora a entrar depois de Madalena Marau ter entrado ao intervalo bom passo agora para a Diana na hora de Mariana Azevedo o rebate cruzado de Diana Silva também desenquadrado com a baliza continua com a velocidade e os bons movimentos já passámos a hora de jogo já passámos a hora de jogo exatamente aqui a velocidade mas depois começa a fugir muito do enquadramento com a baliza cada vez mais difícil de e sai Dolores Silva sai Dolores Silva capitã Bracarense a sair vai deixar a braçadeira com com a Carlin não é? acho que sim Carlin Baldwin o avanador é? já vimos calma dá um Dolores Silva Ana Rute entrar então Ana Rute com o número 23 certo? sim aos 62 minutos já vamos confirmar quem ficou com a braçadeira de capitã para já um passo longo para a desmarcação de Karl Lankar acaba por perder alivia ali de qualquer maneira a Carolina Joia consegue receber Jacinta Gala mas depois a recepção não é melhor algumas jogadoras do Sporting desapareceram muito bem a Bruna Gonçalves muito bem nesta segunda parte mas o Braga está instalado no meio campo exato Milena nota-se que Ana Capeta na marcação o Sporting não está a conseguir fazer aquilo que lhe compete para impedir que estas situações se repitam para já consegue recuperar a bola Ana Capeta ainda Ana Capeta muito bem Jacinta Gala Diana Silva mas repare-se onde está Diana Silva devia estar lá à frente está aqui atrás só que esse passo era para a desmarcação de Ana Capeta exatamente ali à época era a Maiara exato Maria Miller ui arriscou ali com Claudio Neto por perto ainda novamente a Patrícia Moraes a deixar na Maria Miller passo longo era para a desmarcação de Milena Freitas corta a defensiva do Sporting agora aqui uma queda para todos parece que a Ana Ruth tivesse cabeceado na bola e também na jogadora do Sporting parece que não mas não livre para o Sporting já batido para Ana Capeta a deixar mais atrás em Andréa Norheim Bruno Lourenço Andréa Norheim Fátima Pinto Andréa Norheim aliás Bruno Lourenço assim é que é exatamente Ana Borges passo longo é para a desmarcação de Diana Silva vai ganhar a velocidade a Diana Silva leva a melhor vai sair o remate não está sozinha frente a frente com Patrícia Moraes e o remate contra a sua adversária companheirismo e fair play que momento é isto já não era o primeiro já se conhecem há muitos anos estava para falar sobre isto repara muito bem o passo olha a velocidade da Diana da Ana Borges depois ali percebeu percebeu que não tinha não tinha ângulo para rematar e que era difícil ficou a ver se poderia vir alguma colega deixa eu ver o canto a ver se canto bola aliviada pela defensiva do Braga e agora muito bem na recuperação Carlinho Mequeira passo longo era para a Milena Freitas e vai lá sem contemplações Ana Borges veio do lado direito até à esquerda para fazer este corte estava ali no apoio mais recuado aqui está a Diana Silva ela que teve nos pés a oportunidade de marcar Milena penso que onde está ali corta ali de qualquer maneira sobre ah ficou Carlinho Carlinho como capitã exato nenhuma não é outra insistência do Braga agora o passo para Tânia Rodrigues mal agora entrega da bola Diana Silva Diana Capeta olha o Sporting coloca três unidades do ataque pouca gente falta apoio o ataque apoiado do Sporting que é uma das características das Leoas não está nesta altura a entrar muito partidos as linhas de ataque das Leoas e o passo agora começa algum desgaste passa agora para Jacinta Gala que não consegue captar a bola dentro das quatro linhas de lançamento para o Sporting Clube Braga e para a Tânia Rodrigues aqui vemos Vitória Almeida ela que apontou até agora o único golo do Braga nesta partida Milena Vânia Duarte aliás Tânia Rodrigues Milena novamente o passe seria para a entrada da Caroline Kehrer mas alguma falta de discernimento não sei se fisicamente o desgaste não está a Milena já apresentou alguns sinais sim e agora muito bem a Claudio Neto a rodar sobre a sua adversária e consegue levar a melhor ainda a Claudio Neto lá à direita tinha que entrar muito bem agora não era a Capeta era a Mayara News a Mayara estava pronta para receber exatamente estava pronta para a entrada e já mas tem que ser mais cedo um passo ali em vez de ser um passo curto para a Mayara poderia ser o passo logo a entrar na Capeta esta jogadora que vemos na imagem exato aqui a Claudio Neto que está a jogar um bocadinho mais por dentro agora poderia ter ter feito esse passo olha neste passo vai sair vai sair remate já perdeu tempo Ana Borges corta muito bem sobre Karlyn Kerger Ana Borges agora a evitar que a Canadiana pudesse rematar sim mas e agora Claudio Neto perdeu ali muito tempo e acaba por perder também a bola assim que ganha assim que ganha ali a posição a bola entrou nas costas da defesa do Sporting o remate tem que entrar Ana Ruth a perder e o Sporting novamente na construção da jogada com Claudio Neto a levar a melhor sobre a Ana Ruth o passo é para a entrada de Diana Silva ainda a Diana adianta demasiado ali um toque penso eu foi a Madalena Amaral mais uma vez a Madalena Amaral que entrou ao intervalo isto faz a diferença conseguiu o atraso faz a diferença a jogadora que entrou ali para o meio o discernimento é logo a central é que foi para o lado esquerdo e passou passou para o lado esquerdo para a defesa esquerda e ela entrou ali para o meio e está agora ali com uma linha 3 muitas vezes a defender com uma linha 3 e isso permite-lhe e permitiu nesta jogada como vimos caiu uma alteração no Sporting Mariana Cabral vai mexer vai entrar a Joana Martins Joana Martins que nos ala 7 e penso que no Sporting Braga também uma alteração se prepara é a Bia meio metro é o nome do número 19 do Sporting de Braga sai Fátima Pinto e do lado direito do ataque e do lado do Sporting sai Fátima Pinto que tinha cartão amarelo e entra então a Joana Martins Joana Martins entra aos 69 minutos e a Fátima Pinto sai exatamente porque tinha o cartão amarelo como aconteceu com a Mariana Azevedo também por parte do Sporting de Braga e sai a Milena para a entrada da Beatriz Toseca via meio metro é o nome dela na ficha do jogo sim 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 é o que está escrito aqui na ficha oficial Bia meio metro no entanto aparece Beatriz Fonseca 25 anos camisola 19 das Barcarenses será certamente uma alcunha reposição de bola para a formação do Sporting aqui vemos e na própria camisola Pedro tem lá escrito Bia meio metro acho atenção mais uma vez Cláudio Neto tem ali capeta não consegue muito bem na proteção também a definição não tão bem ou mal pronto uma coisa que tenho que já nos vários jogos temos feito de futebol feminino e hoje mais uma vez constato isso o fair play que existe o respeito pelo jogo pelas adversárias e pelo desporto em si extraordinário não vi ainda ninguém a discutir não vi bocas umas para as outras não vi ficarem a refilar porque a árbitra marcou isto ou não marcou e já houve várias situações portanto é claro que aqui ou ali pode haver um um comportamento que seja assim um reflexo e que faça parte do momento da competição e atenção mas não há um clima provocatório não há não há e as jogadoras estão em competição e portanto é normal querem ganhar há uma parte do ser humano que tem comportamentos adequados a esta competição mas elas são competitivas têm intensidade têm vontade de ganhar dão tudo mas há um respeito há pouco vimos ali a Patrícia Moraes e a Diana no momento em que poderia ser golo dá o canto há uma situação ali de jogo importante para os dois lados uma a tentar marcar e outra a defender a sua boliza e o que termina foi ali um cumprimento entre as duas jogadoras e mesmo a própria Carolina Jóia quando o penalti é repetido vai dirige-se a árbitro a sorrir sim claro não há uma irritação temos visto aqui comportamentos que são um verdadeiro exemplo não é mais agora a Patrícia Moraes a safar muito bem aquela situação acaba pois por haver ali uma tentativa de recuperação de bola por parte da Jacinta Gala que cede o lançamento de linha lateral um jogo animado 72 minutos agora a Patrícia estava a reclamar um pouco com a Melissa porque o passe de atraso que a Melissa fez com bastante força e a Patrícia viu-se um bocadinho mais complicada para poder devolver uma bola e não colocar o seu último reduto em perigo nem mais nem menos foi essa a sensação que deu um passo ali um pouco de força demais e agora pode-se ver que luta-se por todo o metro não se luta por uma zona é mesmo um metro repare-se há a conquista da bola a partir daí imediatamente a jogadora portadora da bola rodeada por uma ou duas adversárias Cláudio Neto Diana Silva já tem em cima de si uma adversária acaba por passar por Maria Miller ainda Diana Silva falta apoio falta apoio falta apoio agora Mariana Rosa colocar a bola ali numa zona mais central na recém entrada Joana Martins a deixar para Ana Borges Ana Borges em Maiara News ainda a bola ali jogavam mas muito bem grande classe de Tani Rodrigues a atrasar para a sua guarda-redes Patrícia Moraes depois de uma fase em que tivemos várias oportunidades o jogo agora muito mastigado aqui na zona do meio campo não está para já a ter grande desenvolvimento a manobra ofensiva quer de uma quer de outra equipa faltam 17 minutos para os 90 ou é o sol que também tem tido tem tido influência nas bancadas porque agora praticamente não há sombra na bancada que acolhe os adeptos que estão a presenciar esta partida e ou é do sol ou é do jogo não tão espetacular como foi nos primeiros 45 minutos mas demora mais agora aos adeptos fazerem-se manifestar fica esse esclarecimento Beatriz Fonseca a camisola 19 tem mesmo o nome na camisola como Bia meio metro portanto é uma alcunha com certeza livre para o Sporting 74 minutos Cláudio Neto Nayara News bola mais para trás Mariana Rosa Cláudio Neto senta a sair a jogar Joana Martins consegue livrar-se ali daquela carraça Carolina Kerger Ana Borges passe a tentativa de passe de ruptura para Ana Capeta acaba por recuperar a jogadora do Sporting Braga e lançar imediatamente o ataque Carolina Kerger esta é a vitória acaba por sofrer falta Vitória Almeida e Andréa Norheim a ver o cartão amarelo cartão amarelo Andréa Norheim muito poucos cartões amarelos sim eu pelo menos aqui tenho três e não são faltas grosseiras agressivas isto é um momento em que olha foi nos outros os outros cartões amarelos dois agarrões e um empurrão e um empurrão e aqui a não permitir que rodasse situações perfeitamente normais naturais do jogo Melisa Azambegovic para colocar a bola ali na área corta a defensiva do Sporting Diana Silva vem no apoio à defesa bola aliviada não chega a Claudio Neto porque chega primeiro Melisa Azambegovic falta e depois ali sanduichada autenticamente Ana Capeta é uma lutadora desde o início do jogo que vemos Ana Capeta quer na direita quer no centro de todo lado aqui vemos a jogadora e o Sporting vai voltar a mexer Olivia Smith uma jovem de 19 anos três vezes internacional pelo Canadá prepara-se para entrar na equipa leonina vamos ver quem vai sair para o seu lugar e agora ali Ana Capeta ali de forma acrobática tentar manter a bola dentro das quatro linhas acabou por não conseguir fica irritadíssima qualquer esforço agora é realmente um esforço grande e tentar acima de tudo não perder folgo nem equipa do Sporting nem equipa do Sporting Braga são adversários diretos nesta liga feminina que a TVI está a levar até si com este encontro no próximo fim de semana teremos novo encontro para assistir aqui no sua televisão duas alterações dupla alteração aliás vão entrar Brenda Pérez espanhol exatamente e Olivia Smith Olivia Smith exatamente quando a equipa do Braga tenta novamente acercar-se da área Sportingista não consegue aliviar ali de qualquer maneira mas é a bola bem colocada Jacinta Gala vamos ver se tem apoio Jacinta não consegue mais difícil voltou para trás tentou voltar para trás e agora sim vão ter lugar as alterações na equipa do Sporting a sair a Maiara News a Maiara vai sair sim é uma das que vai sair e a outra entra a Brenda Pérez é a Capeta exatamente natural e a Ana Capeta são os jogadores as três que saíram a Capeta a Fátima Pinto e a Maiara de alto desgaste de uma influência notável no jogo da equipa do Sporting sempre olha mais um mais um exemplo a Ana Capeta a dar ali um passou bem aplaudida pelos adeptos do Sporting de Braga é extraordinário entrou então Brenda Pérez e Olivia Smith e já agora e que estamos numa de curiosidades deixa-me dizer que a Bia Meio Metro chama-se assim porque é uma alcunha que tem dos primeiros tempos da escola sempre foi a mais pequenina a mais baixinha gosta da alcunha e mantém a via no futebol no Estoril e agora também no Sporting Clube de Braga um grande abraço para o nosso Marco que está sempre em cima do acontecimento olha Jacinta Gala o passo ali para a pequena área e acaba de estar fora de jogo novamente a Jacinta Gala mas fica aqui a explicação para o tal Bia Meio Metro aquela expressão que podíamos levar na camisola muito obrigado e está fora de jogo é a tendência antes do passo entrar e mais alterações no Braga desculpa Dani não faz mal sai Vitória Almeida a jogadora que marcou pelo Sporting de Braga até agora o único golo minhoto muito aplaudida apesar de ter falhado dois penaltis mas também marcou um golo sim e a goleadora tem feito muitos golos pelo Sporting de Braga vai na terceira época ao serviço dos minhotos sai também Carolina Mendes vai entrar também agora na partida Internacional de Portugal a vitória saiu a vitória também não saiu? sim sim Vitória Almeida e Caroline Kerr a saírem a vitória saiu frustradíssima direção ao balneário não passou sequer pela casa de partida pois é perfeitamente normal o espírito vencedor espírito de conquista e depois daquele duplo falhanço mais complicado ainda sim sim isto entrou também a Pice F e o Braga basicamente renova a sua frente de ataque agora a Pice F a entrar na formação bracarense esta é Maria Miller bater ali para a zona central com Melissa Azambegovic já agora recordar que na época passada o empate também foi o resultado do Braga Sporting em Braga na altura a dois golos depois o Braga em Alcochete venceu por 2-1 sim os duelos entre estas duas equipas são realmente duelos normalmente equilibrados e agora ela voltou ela voltou foi ao balneário ter se dirigido ao balneário parecia parecia se dirigir para o balneário mas voltou ao banho olha o cruzamento perigoso vamos ver o que consegue fazer esta equipa do Sporting Clube de Braga nos últimos 10 minutos para já a formação do Sporting em velocidade mas e vai um compasso espera ali muito bem feito para a ação é a Smith não é? é Olivia Smith pareceu-me sim e o cartão amarelo foi a Smith derrubada pela Pisse Pisse FI e portanto acabaram com as duas do banco exato ela faz ali um compasso espera a Smith e depois rapidamente toca a bola na frente e obrigado a fazer falta a jogadora número 24 a Pisse FI que entrou há pouco resposta do Sporting mas atenção uma palavra para Vitória Almeida são situações que acontecem só falha quem tenta marcar quem está lá dentro isto faz parte do futebol é levantar a cabeça continuar a trabalhar e trabalhar verificar aquilo que olhar para as imagens do penalti da forma como ela colocou o corpo como correu para a bola tudo isso vai ajudá-la a que no futuro erre o menos possível olha lá está a capitã a capitã do Braga foi buscá-la foi buscá-la muito bem Dolores Silva a ir buscar e em lágrimas a jogadora do Sporting de Braga Vitória Almeida sim muito bem aqui a capitã da seleção e também do Sporting de Braga a Dolores Silva e da seleção nacional e da seleção nacional exatamente e foi buscá-la e muito bem para estar ali juntamente com os seus colegas são situações que fazem parte do jogo e o futebol é isto mesmo portanto continuar a trabalhar é uma excelente jogadora tem imensas qualidades e não é por acaso que foi lá marcar duas vezes o penalti este passo poderia entrar podia entrar se não estivesse esta senhora da Bosnia-Herzegovina Azambegovic para fazer o corte ao cruzamento de Jacinta Gala direitinho para Diana Silva é realmente a patroa autenticamente da linha defensiva do Sporting Braga canto para o Sporting e agora a tentativa de desvio era ali por parte da Andrea Norheim a bola ir até ao segundo poste e ficar na posse de Brenda Pérez Bruno Lourenço falha ali o corte e agora desentendimento Borheim novamente tenta Mariana Rosa colocar na frente em Claudio Neto acaba por cair ali a Claudio Neto pede falta não é atendida nos seus protestos e olha e para o Sporting como de Braga não consegue levar a melhor a jogadora Bracarense mas olha o apoio de FI já se via já se via foi servida em bandeja e atenção amarelo e vez do banco do Sporting pedir o segundo amarelo e com alguma razão é recorrente aliás as jogadoras do Sporting a capitã Ana Borges com toda a sua experiência desacelerou um bocadinho percebeu esperou exatamente por isto é muito experiente Ana Borges aqui está ela na imagem e bem está a lutar pela sua equipa e e é se o Braga estiver com 10 é melhor mais um passo para Jacinta olha Jacinta Gala com Maria Meller pela frente cruzamento mal corta a defensiva do Sporting Braga ainda a insistência do Sporting mais um passo há muito espaço aqui do lado esquerdo do ataque leonino e agora uma péssima decisão de Carolina de Joana Martins peço desculpa exatamente a insistência ainda do Sporting mas recupera a bola a formação bracarense e está a EFI com Ana Borges muito vai o corte de Ana Borges mas esta nigeriana é Ana Borges de lado direito de lado esquerdo vai todo lado não é Pedro? cansa ver correr algumas das jogadoras que estão uma delas é esta uma delas é esta EFI uma nigeriana que corre corre parece não acabar PIS EFI 23 anos apenas reposição lateral no enfiamento da área do Sporting para a equipa do Sporting Clube de Braga bola já colocada ali na área Breno Lourenço na marcação jogadora do Braga muito bem a proteger a bola Azamegovic e agora é a equipa bracarense que tenta chegar à baliza Tani Rodrigues o passe a não sair bem cortam as jogadoras do Sporting estamos a 6 minutos dos 90 menos de 6 minutos dos 90 e agora este passe teve tudo para correr mal é mas teve tudo para correr mal Ana Ruth recebe a bola e deixa-se antecipar falta sobre Joana Martins livre a beneficiar o Sporting já batido Andréia Norheim Bruno Lourenço Ana Borges o passe arriscado de Ana Borges recuperação de bola para o Braga pode criar perigo a formação minhota o passe era para a entrada mas não consegue chegar a tempo a camisola 6 Karlin Baldwin repara-se aqui o passe de Ana Borges para a Joana Martins a não sair bem e depois a tentativa de colocar a bola ali para a entrada de Karlin Baldwin de Karlin Baldwin reposição de bola para a Karolina Joia ela batida ali para a lateral direita Claudia Neto não teve a melhor recepção ainda a existência por parte das jogadoras do Sporting vai o Braga agora sim o passe mais uma vez para a EFA Ana Borges na marcação e consegue o passe atrasado mas não sai bem sai sim dos postos Karolina Joia e alivia de qualquer maneira ainda a existência do Braga ainda a existência e está fora de jogo ou não o árbitro manda seguir a equipa de arbitragem manda seguir mas sai o remate desenquadrado com a baliza e é canto não houve qualquer deslocação ninguém assinalou fora de jogo vai ser marcado canto para o Braga do lado esquerdo não marcou porque mas está fora de jogo pois está fora de jogo na altura do momento do passe da Bia Meia Mét estava fora de jogo a Peace FI algum desgaste ali agora por parte de algumas jogadoras do Sporting muito na defesa difícil de perceber mas o comportamento não estão a ser nada fácil o comportamento está com algumas dificuldades ui 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 o remate e a bola a ser cortada ali in extremis por uma jogadora do Sporting e em direcção da baliza a Carolina Jóia agora uma má decisão na forma como saiu não saiu bem da baliza pareceu-me ser a Carolina Pérez deixa-me confirmar e atenção à decisão porque a Carolina Pérez não é propriamente a jogadora é a guarda-redes mais alta e aí repara ali ela sai e estica o braço e nem consegue ver nem consegue ver é a Bruna Lourenço que tira a bola muita atenção Carolina Jóia nestes momentos a três minutos do fim se calhar não é o momento ideal para optar pela saída dos postos a Madalena Amaral remata e a Bruna Lourenço acaba por evitar que a bola entrasse na baliza mesmo mesmo ao cair do pano seria um balde de água fria para esta equipa do Sporting que já esteve a vencer e tenta novamente chegar à baliza do Braga Diana Silva muito bem Jacinta Gal acaba por perder no entanto a posição e vê Tami Rodrigues ficar com a bola e ainda há uma última aposta por parte da equipa do Sporting Pedro Montar é Maísa Correia uma menina de 17 anos que está a mostrar-se esta época no Sporting apesar de ter 17 anos vai para o terceiro jogo e ela que apresenta já três golos apontados esta temporada também 17 aninhos o jogo estava interrompido para se proceder à alteração e a saída então da Diana Silva já certamente esgotada troca por troca velocidade de procura física para entrar ali na frente do ataque do Sporting tentar aproveitar alguns momentos os últimos momentos desta partida Diana Silva fez um jogo incansável sempre a trabalhar muito lá na frente muitos movimentos muitos sprints na direção da baliza várias oportunidades para fazer o gol correu muito correu muito e correu muito sem bola sim muito mesmo muitos quilómetros o mesmo fez Vitória Almeida as duas jogadoras mais avançadas de Sporting e Sporting Braga Bruno Lourenço Ana Borges últimos cartuchos neste clássico do futebol também no futebol feminino entre Sporting Clube de Braga e Sporting Clube de Portugal Sporting que esteve a vencer com o gol de Diana Silva aos quatro minutos altura do gol que saiu há pouco da partida Sporting Braga que empatou aos 30 minutos com o remate de cabeça de Vitória Almeida e que poderia ter dado a volta ao resultado mas a mesma Vitória Almeida primeiro viu Carolina Joia defender um penalti estava no entanto adiantada à guardiã do Sporting repetida a penalidade a marcação na marcação da mesma jogadora brasileira de 24 anos do Sporting de Braga a tirar por cima e o resultado a manter-se então empatado a um golo cinco minutos exatamente o mesmo tempo que foi dado na primeira parte para ser jogado nesta segunda com Ana Borges a pedir apoio ali a chegada das suas colegas da equipa acaba por perder a bola a formação do Sporting depois o corte de Smith Olivia Smith uma das jogadoras que entraram nestes minutos finais do Braga Sporting muito bem a levar a melhor no corte sobre Vani Eduardo grande jogo Pedro sim mais um grande jogo nós tivemos a oportunidade aqui de comentar tudo narrar na TVI espetáculo aquilo que conseguimos ver e o crescimento destas fantásticas jogadoras com comportamentos super competitivos e ao mesmo tempo também observarmos a solidariedade que existe dentro destas equipas capacidade de sofrimento que belo gesto técnico por parte de Brenda Pérez atenção muito bem o passe sai o remate de Smith fraco para as mãos de Patrícia Moraes que não ficou nada satisfeita com as liberdades dadas às suas adversárias reparte aqui o passe e depois Olivia Smith muito rápida a jogadora que entrou ao intervalo por parte do Braga a jogadora do Braga que entrou a Madalena Maral e que já várias vezes tem tido ali olha agora o passe para a FA vamos ver o que faz Ana Borges já está em campo há mais de 90 minutos mas o homem do match tentativa novamente do Sporting de colocar a bola na frente olha Olivia Smith falta ali o bloqueio em termos de recuo e não consegue muito bem Melissa Azambegovic jogadora da Bosnia-Herzegovina muito bem o passe agora de Claudio Neto para a Brenda Pérez Joana Pires para a colega que está de frente Joana Martins é mais fácil ser ela a fazer o passe a Joana Martins do que quem está de costas vamos ver se o Sporting vai tentar a equipa do Sporting vai tentar uma última investida este empate também não interessa às Lioas é um resultado que deixa as Lioas bastante longe dos lugares da frente gananciado forte o passe com este resultado o Sporting Clube Braga passa para a frente da Liga com mais um ponto que o Benfica que só joga aliás joga a esta hora já está a jogar a esta hora com o Clube Albergaria e vence por 3 bolas a 0 portanto perde 2 pontos a equipa do Braga para o Benfica caso confirme a vitória das encarnadas e o empate das bracarenses quanto ao Sporting fica com 7 pontos fica ali no terceiro lugar mas à espera para ver o que os adversários podem ou não fazer ali Ana Capeta é uma adjunta de Mariana Cabral não para também no banco 4 minutos praticamente concluídos nesta segunda parte olha o mau passe recuperação de bola para o Sporting Cláudio Neto tem ali a possibilidade de deixarem Olivia Smith ainda vai lá camisola 42 das Leoas tentativa de passe era para a entrada mas não consegue a Olivia Smith aliás não consegue mesmo e agora aqui há alguma desconcentração consegue no entanto sair a jogar a Mariana Rosa não consegue Jacinta Gala ultrapassar a sua adversária direta lançamento para a formação Liorina Mariana Rosa a jogar pelo seguro para trás Andréia Norheim Ana Borges Brenda Pérez nesta altura a dar as indicações para a deslocação das suas colegas de equipa uma boa bola para a entrada seria para o passe para uma zona central a segurar guarda-redes Patrícia Moraes e estamos com cinco minutos escutados agora é o relógio da árbitro que funciona e termina termina o encontro na pedreira em Braga no municipal de Braga empate no clássico entre Sporting Club de Braga e Sporting Club de Portugal com os golos a serem marcados por Diana Silva aos 4 minutos empate aos 30 por Vitória Almeida no próximo fim de semana teremos novamente mais um jogo desta Liga BPI foi um gosto estar consigo continuo na companhia da TV boa tarde porque eleva eleva que eleva